Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Nós é comando vermelho, quem é alemão Nós é reliquiado, mano, e trebalado, pai Os TCQ já tão peidando E se você enfiar, vai passar Se você não cair, só pra passar Os criação preparado, desde menorzinho Vermelho de natureza Até o fim Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Os fuzil, tudo na pista, tropa pesadão Nós é comando vermelho, odeia alemão Nós é reliquiado, mano, e trebalado, pai Os TCQ já tão peidando E se você enfiar, ela vai cantar Se você enfiar, ela vai cantar Se você enfiar, você vai se arrasar Os criação preparado, desde menorzinho Vermelho de natureza Até o fim Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Com os fuzil, tudo na pista, tropa pesadão Nós é comando vermelho, odeia alemão Nós é reliquiado, mano, e trebalado, pai Os TCQ já tão peidando E se você enfiar, ela vai cantar Se você enfiar, você vai se arrasar Os criação preparado, desde menorzinho Vermelho de natureza Até o fim Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Fala que é nóis Que tá dois, tá lindo Para de peidar Seu TCQ tá fudido Pai Os TCQ já tão peidando E se você enfiar, ela vai cantar Se você enfiar, ela vai cantar Se você enfiar, você vai se arrasar Os criação preparado, desde menorzinho Vermelho de natureza Vermelho de natureza Fala que é nóis Seu TCQ tá fudido Fala que é nóis Que tá fudido Fala que é nóis E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri